Quando eu me casei, eu e a Julie tínhamos um dilema na celebração do casamento, eu diria mais na recepção. E o dilema era o seguinte, faríamos nós uma recepção intimista para poucas pessoas? Nós pensamos nisso, em fazer um jantarzinho, levar lá uns mexicanos, mariates, comer burrito, gordita, chalupa, mas eu já era um pastor. Então, o nosso dilema era esse, mas e todos esses irmãos que nós temos na fé, a gente deixa de fora? Não convida? Como é que faz isso aí? É sempre uma tensão, porque é muito caro você fazer uma festa de casamento e, ao mesmo tempo, você tem pessoas que te são muito caras e você não quer causar a impressão de que não tem interesse nelas. E, Julie, conversamos, conversamos e chegamos à conclusão, quer saber? Vamos convidar todo mundo. E assim fizemos, com a ajuda de irmãos da igreja, de amigos, estava lotado aquele lugar. E aí, claro, a festa foi prato de plástico, garfo de plástico, faca de... Foi aquela coisa que você pode imaginar que era possível. Mas tinha tanta gente naquele lugar, eu brinco que um rapaz, eu olhei para ele e falei, você... Ele falou, eu sou amigo do noivo. Mas eu sou noivo, não conheço você. Mais ou menos, acho que ele passou na rua, entrou, porque foi muita gente mesmo. E nós não nos arrependemos de termos feito essa escolha. Até porque, gente, a gravata do noivo gerou um bom dinheiro lá, com todo aquele povo. Mas você sabe que uma ex-ministra da Índia, chamada Jayalita Jaihan, ela fez uma festa tão grande de casamento para o filho dela, no ano de 1995, no dia 7 de setembro, mas tinha tanta gente que entrou para o livro dos recordes. 150 mil pessoas. Já pensou? 150 mil pessoas no casamento? Nós temos lá em Mogi uma irmã que trabalha com isso, organizando festa de casamento. Eu perguntei para ela, já fez uma festa dessa? Ela falou, não fiz e não quero. É uma loucura de dinheiro, de recursos, de logística. E o livro dos recordes conta que, só de decoração tinham cinco quilômetros com torres greco-romanas para impressionar o povo. Uma coisa impressionante mesmo. Mas mesmo essa festa tão grande, ainda se empalidece com os convites que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia tem sido considerada como o livro dos convites. E os convites de Deus são muito mais generosos, mais belos, mais convidativos, mais interessantes, mais empolgantes. E há um capítulo na Bíblia que nós vamos considerar rapidamente nessa manhã. Eu digo rapidamente porque tem tanta coisa, que é como uma mina de tesouro. E não dá tempo de nós retirarmos tudo. Aí vamos fazendo o mapa, incluí lá no mapa e vamos estudando todos os dias. É Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 é o que eu chamo de um catálogo de convites na Bíblia. Lucas capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas. Se você encontrou, diga amém. Ótimo. Mas antes de lermos o versículo na sua sequência natural do texto, eu quero pinçar para mostrar por que esse aqui é um catálogo de convites na Bíblia. Olha só. O versículo 8 desse capítulo 14 diz assim. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar para não suceder que havendo um convidado mais digno que tu. Versículo 9. Vindo aquele que te convidou. E também a ele te diga. Dá a este o lugar. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. 10. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que quando vier o que te convidou, te diga amigo, senta-te mais para cima. Ser te avisto uma honra diante de todos os mais convivas. Versículo 12. Diz-se também ao que havia convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Versículo 16. Ele, porém, respondeu. Certo homem, deu uma grande ceia e convidou muitos. Versículo 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Bom, nós podemos ver nesse texto apenas pensando esses versículos que convite é algo extremamente importante nessa passagem, não é? Porque em 24 versículos o vocábulo calé ou que é convidar aparece dez vezes traduzido convite, convidado. Dez vezes em 24 versículos. Mas o que está acontecendo nesse contexto e por que Jesus está discutindo a questão de convite? Quando nós analisamos a presença de Jesus no seu ministério público, físico, nós nos deparamos com uma situação que provoca a desconstrução da percepção religiosa dos dias de Jesus. Veja você, nos dias de Jesus pelo menos três partidos existiam ali. Os fariseus, os saduceus, os herodianos e um outro que não é citado diretamente no Novo Testamento, os essênios e não tem uma relevância para nós. Mas esses outros, eles particularmente viviam da exploração da fé alheia. Eles eram como vermes que se sustentavam de um sistema religioso que já estava falido. E sabe como eles faziam? Eles apanharam os 613 mandamentos da lei, criaram comentários e regras e novas regras e novas regras e com essa regra impunham o medo sobre as pessoas e exploravam as pessoas assim. Os pobres, as viúvas, os carentes. Por quê? Eles davam um jeito de fazer visitas nas casas oferecendo orações de penitência, de perdão e de bênção e em troca disso espoliavam os bens das pessoas. Roubavam até mesmo a dispensa da viúva. Eles eram cafajestes, eram calhordas e faziam isso usando o quê? A religião, os mandamentos, a sistematização das regras e exploravam as pessoas e aí vem Jesus. Deus em carne e Jesus reduz os 600 e... nem os comentários deles, mas os 613 mandamentos lá da lei em uma grande virtude, amar a Deus. amar o próximo e o castelo de cartas deles começou a cair porque Jesus começou a mostrar qual era o valor das coisas que não era pelo sistema religioso mas consistia num relacionamento porque veja só, se amo a Deus, eu não quero desonrar a Deus, eu não quero desobedecer a Deus ou ofender a Deus, não é assim? E se eu amo o próximo, se eu amo o próximo, eu não quero aproveitar do próximo, eu não quero explorar o próximo, se eu amo o meu próximo, eu não dou em cima da mulher dele, se eu amo o meu próximo, eu não quero roubar as coisas que são dele, por isso mais tarde o próprio apóstolo Paulo, quando discute novamente ele diz assim, a lei se resume nisso, em amar, e ao fazer isso, colocando, por assim dizer, os pingos nos is, Jesus causou um grande desconforto, os homens viam que o seu nicho, o seu mercado de exploração religiosa estava chegando ao fim, por exemplo, vou mais uma vez correr em algumas passagens que se encontram em Lucas, em Lucas capítulo 4, versículos 31 ao 39, Jesus liberta um homem possuído por um demônio, e que dia era aquele? Era um sábado, ainda em Lucas capítulo 4, eu vou citar, porque se você tentar me acompanhar você não vai conseguir, depois se quiser eu te dou uma cola, me manda uma mensagem, você fala, Leandro, eu quero uma cola, eu mando para você, mas olha, Lucas capítulo 4, versículo 38, Jesus cura a sogra de Pedro, que dia era? Sábado. Capítulo 6, versículo de 1 a 5, os discípulos de Jesus estão famintos, e eles colhem espigas para se alimentarem, que dia era? Sábado. Capítulo 6, versículos de 6 a 10, Jesus cura um homem com uma mão deficiente, mirrada, ressequida, que dia era? Sábado. E Lucas capítulo 13, versículos de 10 ao 17, Jesus cura uma mulher encurvada, corcunda, e que dia era? Sábado. Jesus está desconstruindo aquele castelo de cartas, de regras, Jesus estava mostrando que amar a Deus implicava em amar ao próximo, e amar ao próximo implicava em fazer o bem. Então, agora de volta ao capítulo 14, por favor, vou pedir para você acompanhar, nós vamos nos deter mais aqui, Jesus recebe um convite, é aí que começa a história do convite. Ele recebe um convite por parte de quem? Dos fariseus, desses homens que exploravam as pessoas. Olha só, capítulo 14, versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam, o quê? Observando. Esses fariseus nos parecem então no contexto de Lucas estendem um convite para Jesus, mas não porque eles achavam que Jesus era gente boa, ou uma pessoa agradável, ou alguém com quem eles queriam conviver. Eles prepararam um jantar, e um jantar simples, porque a oferta aqui é pão, seria como eu convidar você para a gente comer um arroz e feijão. Nada errado com isso, um jantar simples, mas eles estão fazendo o quê? Observando. Jesus. Eles convidaram Jesus e estão observando. Note que é um dos principais dos fariseus. Quando aparece essa palavra, adjetivando um fariseu, quer dizer que é um fariseu muito importante, provavelmente, membro do Sinédrio, seria o equivalente dizer que é um ministro da Suprema Corte. É um ministro do STF, é alguém extremamente importante aqui. Jesus está na casa desse homem e eles estão observando Jesus. Isso aqui é uma armação, isso aqui é um circo que eles armaram para apanhar Jesus. O texto nos diz que o jantar foi propositalmente preparado em que dia? Sábado. E note o versículo 2. Ora, diante dele, diante de Jesus, se achava um homem hidrópico. Um homem com uma doença em que o organismo produz líquidos, fluidos, e você acaba tendo edemas, inchaços. E naqueles dias, a tradição judaica dizia que quem sofria disso é porque tinha cometido algum pecado de ordem sexual e Deus o estava punindo e, portanto, ele tinha que ser excluído da comunidade. O que esse homem está fazendo no jantar? colocaram esse homem ali, plantaram esse homem e eles estão olhando para Jesus. É sábado. Versículo 3. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos fariseus, perguntou-lhes é ou não é lícito curar no sábado? Genial. Jesus apanha o problema e devolve a atenção do problema para eles. É sábado e nós temos uma pessoa doente. É lícito ou não é lícito curar esse homem no sábado? Intérpretes da lei e fariseus conheciam Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, que significa repetição da lei, dizia que, por razões humanitárias, sociais e até econômicas, você podia agir e fazer algo no sábado. Foi o caso de Jesus permitir aos seus discípulos que comessem espigas no sábado. A integridade física dos discípulos era mais importante do que não colher as espigas no sábado. Afinal de contas, Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E os fariseus estão de olho nele. Ele devolve essa pergunta, versículo 6 nos diz, a isto nada puderam responder. Eles sabiam que a licitude, que a essência da lei implicava em fazer o bem para aquele homem que ali estava. E Jesus cura o homem e o despede. Aquele não seria um bom jantar para o homem estar presente. Veja que o ambiente desse jantar está ficando ácido, desconfortável. Tão desconfortável porque o que me impressiona é que esses fariseus, esses doutores da lei, eles não estão nem aí para Deus. Você notou? Jesus faz esse milagre tão extraordinário de uma doença que naqueles dias era considerada incurável. Deveria levar todos a caírem de joelhos, você não acha? Deus faz algo tão extraordinário porque milagre é isso. Não é uma coisa que acontece toda quarta às 20 horas ou todo domingo às 17. Um milagre é quando Deus se manifesta de modo tão extraordinário que aquilo que nós conhecemos como a ordem natural das coisas vai para o espaço. E ao invés deles caírem de joelhos e reconhecerem a grandeza de Jesus, o texto nos diz na sequência que eles estavam procurando versículo 7 reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares propôs-lhes uma parábola. Então nem ir com Deus. Se o plano não deu certo nesse ponto, então eles falam não, tudo bem, vamos aproveitar esse jantar e vamos sentar no melhor lugar. Como é que era? Aqueles dias a mesa não é como a nossa mesa, era uma mesa em formato de U normalmente e as pessoas sentavam ali meio que deitadas. E os lugares, assim como hoje em dia, no jantar, eles tinham um código social, um código de status. sentar-se perto da pessoa que tinha convidado e nesse caso um fariseu importante, principal, um ministro, sentar perto dele era uma boa. Era uma boa não só porque te dava status, você apareceria na revista Caras de Jerusalém, mas também porque te abria possibilidade de negócios, de olha, escuta, eu tenho um terreno para vender, eu tenho uma filha para casar, era uma ótima oportunidade e Jesus observa aquilo e indignado ele propõe então uma parábola, aliás, Jesus usa um recurso aqui de hipérbole, Jesus, ele usa toda a força da linguagem, o exagero da linguagem, diz assim, olha, pessoal, pessoal, antes de jantar, deixa eu dizer uma coisa, quando você for jantar, você não procura sentar logo no lugar mais importante, sabe, vocês que querem ser importantes, vocês tem que aprender isso, Jesus está com sarcasmo, ele diz assim, você tem que sentar lá no último lugar, discreto, porque se você sentar no primeiro e chegar alguém mais importante que você, vão pedir para você sair e você vai ser humilhado, mas se você sentar no último e você for o mais importante, imagina, o Leandro Tarrataca, por favor, senta-se aqui na frente, aí você vai ser notado e apreciado, e aí Jesus diz assim, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, por quem? Por quem? Quem exalta e quem humilha? Deus. Eu conheci uma senhora e porque nós temos um sério problema, um desejo em nós de sermos exaltados o tempo todo, eu e você, nós temos que lutar contra isso, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso dia a dia, nós amamos, temos nosso reconhecimento pessoal, é uma luta que todos temos, nós temos que ter cuidado com isso, essa mulher, na época que a conheci, teve um problema com a mãe, e brigou com a mãe, e fez a coisa mais idiota e infantilizada, poeril que alguém poderia fazer, fez uma greve de silêncio, não vou falar com a minha mãe, só que a mãe morreu, nesse meio tempo a mãe dela morreu, você pode imaginar o fardo que essa mulher carrega até hoje? Tudo porque ela não quis se humilhar, ela não quis ir lá e dizer, mãe, vamos acertar esse negócio, não importa quem está certo, quem está errado, o que Jesus nos diz aqui é extremamente importante, quem se humilha é exaltado, quem se exalta é humilhado na vida, um outro amigo meu, quando era jovem, ele me contou que teve um grande amor, ele gostava daquela moça, namorou com ela, e tiveram uma briga, uma briga boba, a maioria das nossas brigas são bobas, não são? São bobas, mas por causa daquela briga ele rompeu com a moça, e ele disse, Leandro, eu não dei o braço a torcer, falei, se fosse hoje, porque já passou muitos anos, ele não se casou, ele falou, Leandro, se fosse hoje, eu dava os dois braços a torcer, os humilhados serão exaltados, quem se exalta será humilhado, essa foi a primeira lição, aí, você pode imaginar que o clima está ficando ruim, não é? no jantar, está ficando meio desajeitado, porque Jesus fala isso, mas Jesus não para, ele vai em frente ainda, ele diz, olha, tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês, quando você fizer um jantar, essa turma que está querendo o primeiro lugar, querendo encontrar uma reciprocidade comercial naquele jantar, eu faço para quem pode me fazer de volta, Jesus diz assim, não faz assim não, convida os coxos, os mancos, os doentes, os pobres, quem não tem condição de te devolver, e põe eles à mesa, é como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês trouxeram um hidrópico, só um, vocês tinham que ter enchido a casa de gente necessitada, isso é generosidade, isso é o desejo do coração de Deus, você alcançar pessoas que nada podem te oferecer, porque até o ateu deseja aqueles que podem oferecer alguma coisa para ele, o clima está ficando ruim nesse jantar, é mais ou menos como um adolescente que leva a namorada em casa pela primeira vez, e aí a mãe fala, ah, deixa eu te contar como ele era quando ele tinha seis anos de idade, mãe, não me fala uma coisa dessa, esse jantar está ficando ruim, ou quando a sogra começa a falar daquele dinheiro que você pegou emprestado bem no jantar de Natal, está ficando ruim a coisa, o jantar está ficando desagradável, então um fariseu no versículo 15, estão comigo aí, digam amém, versículo 15, a propósito, isso aqui é só a introdução, tá, no versículo 15, um dos fariseus, percebendo que assim está ácido esse ambiente, ele resolveu, sabe dizer uma piadinha, tentar quebrar o gelo, olha só, ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa, disse-lhes, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, vamos mudar de assunto, vamos falar uma coisa boa, e já me passa a batatinha aqui, ah, mas quem convida Jesus, vai ter que lidar com o que é ter a presença de Jesus, Jesus não ia apenas dar uma risadinha polida, e falar, aqui está a batatinha, ele entendeu, estendeu a mão, peraí, tem mais uma parábola para você, ele porém respondeu, e deixa eu abrir um parênteses antes de ir em frente aqui, atenção, Jesus pode fazer isso nos jantares, você não e nem eu, não vai sair estragando o jantar por aí, Jesus conhece o coração e mente das pessoas, nós não conhecemos, Jesus propõe então essa última parábola que eu quero compartilhar com vocês, e é importante lembrar que uma parábola é um recurso retórico, linguístico, e portanto nós temos que pegar a proposição, o que é o assunto central dela, e não darmos sentido em todos os detalhes e construímos doutrinas a partir de uma parábola, tá bom? Vamos ler a partir do versículo 16, ele porém respondeu, certo homem deu uma grande ceia, a história do colega era, todo mundo vai comer pão no reino de Deus, a hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo já está preparado, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado, outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me tenhas por excusado, outro disse, casei-me e por isso não posso ir, voltando o servo contou tudo ao seu senhor, então irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para que os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, depois lhe disse o servo, senhor feito está como mandaste e ainda há lugar, respondeu-lhe o senhor, sai pelos caminhos, atalhos, obriga todos a entrar para que fique a minha casa cheia, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Jesus estava dizendo àquele homem, não, provavelmente você não vai comer pão naquele dia no reino de Deus e ele propõe essa parábola, nessa parábola obviamente o dono da festa é Deus, o servo que sai pelos lugares buscando os convidados é Jesus, os convidados que não terão lugar à mesa são os religiosos, fariseus, saduceus, doutores da lei e aqueles que são recebidos na festa os coxos, os mancos, os doentes são os pecadores que reconhecem a sua necessidade de Deus e particularmente os não judeus, tudo bem? essa é a parábola. Algo muito importante, os críticos da nossa fé dizem que a fé cristã é produto de um galileu pálido, sem carisma, que reduziu o mundo a um mundo cinza, mas Jesus quando compara o reino de Deus, ele compara o reino de Deus com o que? Festa, celebração, alegria, mesa posta, música, crianças, Jesus inaugura o seu ministério público não ressuscitando um morto, mas transformando a água em vinho numa festa de casamento, é como se Jesus dissesse, a festa não pode parar, o reino de Deus é isso, é alegria, é paz, é a presença do Espírito Santo, embora essa parábola seja escatológica, a ponte para o futuro, ela discute também elementos presentes dos benefícios do reino de Deus na nossa vida hoje, agora, é o que alguns teólogos dividem como o já e o ainda não, existem coisas que nós desfrutamos agora que Deus nos dá, mas vamos entender a parábola, naqueles dias quando alguém ia dar uma festa, ele obviamente tinha toda uma complexidade para preparar a festa, então ele enviava os convites na frente, com R.S.P.V., lembram-se aquele Responde, s'il vous plaît, responda por favor, como nós fazemos hoje, porque se você desse o nome dizendo que a festa não fosse depois, não tinha nem como acondicionar os alimentos, não existia geladeira, freezer, e funcionava em dois estágios, primeiro se estendia o convite, aí a pessoa dizia eu vou na festa, que hora é a festa? Não dizia qual era a hora da festa porque eles não controlavam, não tinha uma gestão do tempo como nós temos, relógios, digitais, telefones, quando que era a hora? Quando a coisa estava mais ou menos pronta, então mata um boi, mata um carneiro, e agora que tudo está encaminhado, o servo vai lá e diz assim, olha, pode ir que a festa está pronta, é isso que nós temos na parábola, esses homens disseram, nós vamos à festa, nós vamos à festa, e quando o servo volta e diz assim, a festa está pronta, os três, que representam aqui essa totalidade de pessoas, que dizem que querem ter comunhão com Deus, que dizem que querem confiar em Deus, mas não tem comunhão com Deus, e não confiam em Deus, oferecem três desculpas, para não irem à festa, três deles, o primeiro, dá uma desculpa, e o que eu acho fascinante é que faz dois mil anos que Jesus contou essa parábola, e essas três desculpas continuam sendo as desculpas que as pessoas dão hoje, para não confiar em Deus, para não terem comunhão com Deus, a primeira, bens, propriedade, ele disse assim, olha, me desculpe, mas eu comprei um campo, e eu vou ter que ir lá ver, nenhum problema em comprar um campo, mas é uma desculpa, como nós sabemos que é uma desculpa? Se você vai comprar um campo, uma terra, você compra primeiro e vê depois, ou você vê primeiro? e depois compra, você vê primeiro, e ele disse assim, não, eu comprei, agora eu vou ver, os bens estavam em primeiro lugar, era o caso dos fariseus, eles estavam um pouco se lixando com Deus, eles diziam que queriam Deus, mas as suas ações não mostravam isso, eles estavam interessados nos seus bens, na sua prosperidade econômica, mesmo que fosse por meio da exploração do outro, sabe que ainda hoje, os nossos bens, as nossas propriedades, o que nós temos, pode se tornar uma desculpa para não nos envolvermos em um relacionamento profundo com Deus, pode? Você já ouviu a história desse homem? Essa história sempre me faz rir, o homem tinha uma BMW, aí ele se envolve em um acidente de trânsito, bate o carro, acaba com o carro, aí o homem está achando, minha BMW, minha BMW, minha BMW, e chega uma pessoa e fala, moço, o que está acontecendo? O senhor está chorando por causa do carro? Num acidente, o senhor perdeu o braço? Meu Rolex, meu Rolex, meu Rolex. Tem gente que a vida só faz sentido por causa dos seus bens, das suas propriedades, olha, eu não posso ir porque eu tenho que cuidar daquele negócio, tenho que cuidar do outro negócio, sabe o que ele está dizendo? Deus não tem nada para me oferecer, eu tenho tudo que eu preciso e eu não preciso de Deus, é o que os fariseus pensavam. Queridos, não importa o quanto nós tenhamos, e é bom se você for um bom mordomo das coisas que Deus te confiou, mas se as coisas que você tem fazem separação entre você e Deus, cuidado, é uma desculpa, nós precisamos buscar a Deus e dizer, Deus, nós precisamos desesperadamente de ti, e se as suas posses também quando elas oscilam, a sua fé oscila, cuidado, talvez você esteja mais interessado em mamão do que o Deus da Bíblia. Segunda desculpa, a segunda desculpa é da carreira, é importante ter carreira, a Bíblia por exemplo, desde as primeiras páginas fala sobre o trabalho, o homem foi colocado no jardim para trabalhar, Paulo chegou a dizer quem não trabalha não coma, mas a carreira não pode estar acima de Deus, não pode, e aqui o homem diz assim, não, eu não posso ir porque eu comprei cinco juntas de boi, o boi colocava no arado e ia preparar a terra, e agora eu vou testar, antes de comprar um carro a gente faz o test drive, a gente não compra primeiro fazer o test drive e depois, de novo, uma desculpa, e a desculpa dele é a minha carreira me impede, eu não tenho tempo para essas coisas, não é o que muitos dizem, olha, uma pessoa que diz que a carreira dele vem antes de Deus estar com as suas prioridades no lugar errado, sabe por que? passamos a idolatrar, a carreira é bom, o trabalho é bom, mas quando assume o lugar de Deus se torna um veneno, por que? Nós achamos que a nossa carreira vai nos dar uma boa aposentadoria, nós achamos que a nossa carreira vai comprar o medicamento que nós precisamos, que a nossa carreira vai comprar as alegrias que precisamos na vida, não, carreira é importante, pode nos dar conforto, pode ser um instrumento para servirmos no reino de Deus, mas a nossa segurança está no Deus Todo-Poderoso, eu não sei o que você enfrenta na sua carreira, você tem que confiar não na sua carreira, mas em Deus, Deus em primeiro lugar, e o terceiro, puxa, é uma das desculpas mais piedosas que tem, eu casei, não é uma boa essa? Eu casei, a minha mulher não deixa eu ir, ou ele está se baseando lá na lei, que também dizem deuteronômico, um homem quando se casava, estava dispensado do serviço militar por um ano, das obrigações de negócio por um ano, mas em nenhum lugar naquela lei dizia que ele estava desobrigado da sua responsabilidade social, ou cúltica, não, não tinha isso, mas ele usou isso como um bom argumento, olha, eu queria muito, mas a minha família, mais o meu pai, mais a minha mãe, mais o meu irmão, família é importante? É ou não é? Vocês estão na dúvida, é muito importante, mas Deus vem mesmo antes da família, eu quando fui me batizar, minha família toda era contra a minha fé, era contra Jesus, e o meu batismo foi clandestino, eu fui me batizar escondido, mas naquela época, a gente tinha que vestir roupa de anjo, sabe, aqueles roupões brancos, e eu me lembro que eu botei aquela roupa branca, foi um dia lindo, e quando terminou o pastor falou, agora tem que levar o roupão para casa para lavar, e o meu, exato irmão, ixi, meu álibi caiu ali, tive que confessar que me batizei, porque Deus vem em primeiro lugar, veja, se Deus vier em primeiro lugar na minha vida e na sua vida, nós cuidaremos melhor dos bens que Deus nos confiou, porque seremos bons mordomos, se Deus vier em primeiro lugar na nossa vida, a nossa carreira será melhor, porque nós cuidaremos da nossa carreira não como nossa, mas como um meio para servir a Deus, se Deus vier em primeiro lugar na nossa família, nós seremos um melhor membro de família, porque seremos melhor pai, marido, filho, esposa, mas se tentarmos inverter isso, não teremos nenhum e nenhum outro, desculpa, qual é a sua, quais são as desculpas que nós oferecemos para não nos envolvermos com Deus de modo mais profundo, um evangelista norte-americano já falecido, ele dizia o seguinte, que a desculpa é como uma pele com razão, mas recheada de mentira, você sabe, eu sei, quando eu estou usando algo que é legítimo apenas como uma desculpa para eu não me aprofundar no meu relacionamento com Deus, há muita coisa aqui nessa parábola, mas não dá tempo de a gente considerar tudo, então, eu quero chegar já na conclusão dessa nossa conversa aqui, a Bíblia é sim um livro de convites, muitos convites, por exemplo, nessa manhã, Jesus poderia dizer, vinde a mim, vós que está descansados e sobrecarregados, talvez você está aqui hoje de manhã e você está se sentindo exausto, Jesus tem um convite para você, não confie nas suas posses para te dar o descanso que você precisa, não confie na sua carreira, não confie nem na sua família, confie em mim, venha a mim, há outros aqui que estão vivendo uma vida cristã insonça, sem graça, sem dinâmica, sabe o que precisa para ter uma vida cristã dinâmica mesmo? Para a gente parar de ficar arrumando picuinha com outro crente, sabe o que é? É ouvir o convite de Jesus que vem, vem após mim e eu vou fazer de você pescador de homens, vamos ganhar pessoas para o reino de Deus, vamos pescar gente para a vida e você vai ver que dá uma nova dinâmica e terceiro, há um convite de Jesus lá em João capítulo 15 em que ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e se você está sentindo que você não tem energia, você não tem força, você não tem vigor, vem e permanece em mim, porque toda vara que está ligada à videira, recebe da videira a sua seiva, a sua vida, a sua energia, a sua vida abundante, vem, há um convite de Deus para todos nós nessa manhã, eu não sei se já ouviu falar de Tolstói, Tolstói foi um escritor russo, ele escreveu romances, ficou muito rico e nessa prosperidade toda, ele entrou numa crise existencial, porque ele frequentava os ambientes de socialites, de gente famosa e ele começou a ver que os diálogos, as conversas eram tão vazias, sabe, era tão desprovido de propósito, ele tinha tanto dinheiro e ele, porque assim, quando você não tem dinheiro, você fala, não, se eu tiver dinheiro, mas quando você já tem o dinheiro, você vê quão plástica e artificial são essas coisas, ele podia comprar o que ele queria, ele podia ir para a cama com a mulher que ele queria e aquilo foi incomodando ele, ele falou, puxa, mas é isso, a vida não tem propósito nenhum, é essa coisa vazia, então ele começou a ler filósofos para ver se ele chegava a uma outra conclusão, todos os filósofos levaram ele ao mesmo lugar, a vida não tem propósito, a vida é vazia, a vida é cinza, então ele falou, bom, agora então só tenho poucas alternativas aqui, uma alternativa é, já que não tem propósito, eu vou desfrutar do que o dinheiro me dá e das alegrias que eu posso ter, dos pequenos prazeres, ele falou, mas isso chegou a uma hora que é insuportável, ele falou, então a saída é o suicídio, ele falou, mas eu não tenho coragem de fazer isso, então tem que ter uma outra saída, ele disse, então a saída é a covardia, já que não tem propósito, eu tinha que me matar, eu não tenho, então a minha saída é a covardia, mas nessa investigação toda ele encontrou uma outra alternativa, ele disse, espera aí, talvez tenha outra, e ele encontrou, fé em Deus, confiar em Deus, dizer sim ao convite de Deus, relacionar-se com Deus, e nisso ele encontrou a resposta, eu não subscrevo a teologia de Tolstói, é bastante diferente da minha, mas a conclusão que ele chegou, de que sim, a vida só tem propósito, quando nós encontramos o propósito em Deus, aí a gente vai para o banquete, para a festa do Evangelho, para o reino, que é um reino de vida, em que crianças riem, em que a comida é farta, em que a presença do Espírito nos encoraja, diz sim para Deus, diga sim para Deus, diga sim para Deus, pai, obrigado por essa manhã, obrigado por suas bênçãos, pela sua palavra, e pela maravilhosa, intervenção divina naquele jantar, em que Jesus nos mostra, que aqueles que se assentam à mesa, não são aqueles que tem algo a oferecer, mas aqueles que reconhecem, que nada tem, que nada podem, e que precisam de ti, é assim que nós nos achegamos a ti nessa manhã, carentes e necessitados, na certeza de que, quando respondemos a esse convite, a essa insistência do teu Espírito, dessa generosidade que o Senhor tem para conosco, nós nos assentamos à mesa, e a tua mesa é farta, a tua mesa é suficiente, não somente agora desfrutamos, mas naquele dia glorioso, quando nos encontramos com o nosso Salvador, abençoe o teu povo, meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.